Foram apresentados queijos de 10 produtores que integram a APROSUD, Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste. Receitas que já foram premiadas com 5 medalhas no concurso Brasil e uma no concurso mundial de queijos. A gente decidiu como associação utilizarmos esse espaço para degustação, para trazer para o conhecimento da sociedade de modo geral, levando em consideração que a ExpoBel é uma vitrine aqui do Sudoeste e a gente considera o Sudoeste como um berço da agricultura familiar dentro do Estado e os nossos produtos são de origem da agricultura familiar. Atualmente, a APROSUD conta com 19 associados de todo o Sudoeste. A associação surgiu após uma parceria entre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No ano passado, todos os associados participaram de uma capacitação promovida pela UTF-PR. Uma das palestrantes foi a professora com doutorado em Ciência de Alimentos, Fabiane Castro. A gente pode dizer que a APROSUD foi um dos frutos desse curso, então os produtores se conheceram, se organizaram, organizaram, então a associação surgiu depois dessa organização dos produtores e eles têm se articulado positivamente a buscar, a reivindicar a questão do leite cru, a qualidade dos produtos, a comercialização, a articulação política, a melhora da qualidade tanto do leite quanto dos produtos. É um caminho que vem sendo percorrido. A associação está vivendo agora um momento importante, é que os produtores estão na expectativa da assinatura do SUSAF, que é uma certificação que será assinada na próxima sexta-feira, na presença do governador do Paraná, em Francisco Beltrão. Com o SUSAF, será possível a comercialização de queijos artesanais com inspeção municipal em todo o estado. Esse é um passo muito importante, se falando em legalização, porque hoje não existe uma regulamentação, as leis existem, porém elas não estão regulamentadas ainda, então a gente é impedido, na verdade, na comercialização desses produtos com essas receitas artesanais. A assinatura do Decreto do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar Artesanal e de Pequeno Porte está prevista para as 10 horas da manhã no Auditório da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. Vai mudar muito, porque vai dar segurança para que o produtor consiga investir e produzir com mais quantidade e com maior qualidade. Hoje nós vivemos a margem da legalidade e isso nos impede de fazer investimento, de investir em tecnologia e buscar outros mercados.